E aí, brinca do que? Pega, pega, desculpa, descante. Olasco Júnior, meu avô morreu, quando a minha avó se chama Jussara. Meus dois avós acabaram morrendo, o meu avô que era o pai do meu pai e a mãe do meu pai. Ah, às vezes eu brinco no meio do barro ali, assim, faz umas coisas, ó. E aí, sou o Gabriel. Vou lirir e vou liriane. E vou zélio e... E eu até vou... eu vou lusa. Brinquedo? Mas não dá pra levar brinquedo. Mas quando eu vou na casa da vó lusa, tem brinquedo. Meu nome é Nicolas e mãe é Corpus. O Alício e a avó Mari. E eu brinco. Sim. O que que tu come? Eu como bolacha. Patatão. E a mãe. E o pai. E a mãe. E tu vai bastante na casa deles? Sim. E o que que tu faz lá? Tá. Tá. Felipe Alves tem machado. Eu não tenho vô, mas eu só tenho vô. Minha vô chama Irani. Eu brinco. Eu brinco. Eu brinco. Sobo das ledes. E... E eu brinco. De levar roupa. Eu ajudo. Ana Laura. O nome da minha avó é Maria. E o nome da minha avó é Vô Criamara. Eu vou só de vez em quando quando é férias da minha mãe. É. Moro lá em Jaquirana. Eu... Eu sempre quando chego, eu gosto de minha avó de brincar pra eu brincar bastante com a minha irmã, a Júlia e o Vitor. Eu gosto de quando minha avó faz um bolo de chocolate e pastel. Davi. As ledes. Tem uma amiga lá pra me brincar daí. A gente brinca esconde. Pega, pega. E vai só me lembra. Pastel. Massa. Olha só o chão. Meu nome é Alice. Meu nome inteiro é Alice do Centro da Luz. Eu amo muito minha avó e meu vô. Eles se chamam... Eles se chamam vó Johnny... A gente não lembra qual é o nome do meu vô. Vô Juarez. Sim, ela faz comida muito boa. Ela faz torrada de café da manhã e me dá comida na cama. E ela sempre brinca comigo de boneca. A Vínia Clemão de Moura. Os vós são vô Rosa e válido. E os vós são válido e válido. E os vós são válido e válido e válido. Sempre esqueçam o nome, Ju. Eu vou mais a casa da vó Rosa. Normalmente, às vezes, eu fico lá quando meu irmão tem que fazer catequese. Um beijo e abraço. Tchau, tchau tchau.